No seguimento da consulta pública do relatório produzido pelo Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar, a Universidade Nova promoveu no dia 5 de janeiro de 2012, no Auditório da Reitoria, uma sessão de discussão pública intitulada Nova Saúde, sobre as opções e iniciativas enunciadas no relatório. Muito bom dia a todos. Eu vou ser muito breve, mas de uma maneira possível, estar aqui e vou ficar na assistência, ouvir-lhe eventualmente, poderei participar no debate, sem muito simplesmente agradecer aos membros deste grupo de trabalho, sobretudo ao Sr. Pedro Vítor Raves, pela coordenação que fez, de uma forma muito eficaz, como, aliás, é a sua eutanasia, e pela maneira como tudo isto ocorreu, eu diria que há esse, de uma forma habitual, sem muitas reuniões, mas com um trabalho final muito bem desenvolvido. Eu queria também dar-vos conta que os diretores de cada uma das unidades do SAD 9 envolvidos eram, de imediato, o seu apoio, o Diretor da Faculdade de Economia, da Nova School of Medicine Economics, da Faculdade de Ciências Médicas, do Instituto de Centro de Educadoras da Escola Nacional de Saúde Pública, e, finalmente, os docentes, os professores, aderiram, de imediato, e, portanto, houve aqui um trabalho de equipe muito importante, e eu, como Reitor da Universidade Nova, me agrada muito salientar. E queria apenas reforçar três pontos. Em primeiro lugar, a importância da metodologia do Ministério da Saúde, de uma hora, depois em prática, o facto de haver uma discussão pública, a partir do documento de trabalho, e está aqui o Dr. Dentes Coelho, que eu também cumprimento muito calorosamente, e de cita-lo pela iniciativa. Acho que esta iniciativa do Ministério da Saúde, que é ser seguida por outros ministérios e por outros órgãos públicos portugueses, não há uma tradição de um documento de trabalho ser posto à discussão pública desta maneira, pelo menos que eu conheça nos últimos tempos, concretamente na minha área, na área do ensino superior, nós precisamos, desesperadamente, de figuras de política, e é a partir da política que se intervém no sistema e na saúde, e, portanto, eu não posso deixar, no outro chapéu, do diretor da Universidade, de lamentar que, noutros ministérios, este tipo de iniciativas não sejam feitas dessa mesma forma. Vigamos que é uma das poucas oportunidades que nós vamos tendo, das várias unidades se juntarem, e haver tantas a falar sobre saúde, dentro da Nova, num termo de ponto de público. Portanto, subiu esse papel. Quero também agradecer, obviamente, ao grupo técnico para a forma de trabalho, com a presença do seu coordenador, doutor Mendes Fibair, que a senhora está aqui presente, veja que outros membros também do grupo, a quem agradeço a presença. E a maneira como nós começámos esta sessão, foi fazer isto, no fundo, a primeira tentativa, de fazer isto uma, o fórum de discussão, a que chamámos Nova Saúde, e que esperámos que tenha a ser uma forma de intervenção da Nova, na área da saúde, como sendo uma forma de discussão honesta e sem um objetivo concreto, diferenciar numa lanta indenção. É um contributo da Universidade para a discussão, e como tal, está no meio académico, vamos seguir com a liberdade deste meio académico. Significa que, a sessão está organizada, eu faço uma primeira apresentação, para sobre o que é que foi a nossa reflexão, sobre o relatório final do grupo técnico, depois darei a palavra ao doutor Mendes, que vai para fazer o início da discussão, depois os restantes membros da mesa também falarão, e abrigamos depois a discussão da audiência, como não poderia deixar de ser. Tudo de sede está a ser transmitido live, e portanto, temos de ter cuidado com o que dizemos e não dizemos, é assustador, de qualquer forma, a discussão pública é precisamente isso. O que vamos ver aqui é simplesmente um resumo rápido, num pretendo ter a habilidade de abrir todos os pontos que são cobertos, nem pelo relatório final, nem pela discussão que nós fizemos, ou pela discussão que nós fizemos, basicamente é de basear a distância para caber em 10 minutos, portanto, eu selecionei alguns tópicos, muito de gosto pessoal. Qual foi o ponto de partida para esta discussão? Como já disse, nós tivemos um ponto de partida, o relatório do grupo técnico. O grupo técnico colocou em consulta pública o seu relatório final. Tem 39 medidas, e tem 70 em qualquer coisa, e não se vir as estratégias. E portanto, a visão que nós tínhamos ter é, se está a consulta pública, vamos discutir o que foi apresentado para a consulta pública, e não divagar sobre o que é que teria sido o relatório, se nós tínhamos a escrever. E daí uma opção concreta de iniciativa estratégica, é iniciativa estratégica, porque as iniciativas estratégicas, ao que está na base das propostas, iniciativa estratégica, é iniciativa, discutir o que é que nos oferecia dizer. O que é que nos oferecia dizer? O que é que nos oferecia dizer em que sentido? Dizer com base na iminência que nós conhecemos, ou da opinião informada que temos por conhecimento acumulado, para nos trabalhar no setor, qualquer que seja. Mas tentar, o mais possível, fazer com que a discussão, não seja de base litícola ideológica, ou outra coisa qualquer, não que seja menor, mas porque a nossa vantagem, em termos de discussão, podemos fazer a vantagem, é falar em termos de evidência científica, opinião informada, devidamente diferenciada, sempre pedido o modelo de discussão. Queria, para o primeiro lugar, agradecer ao Sr. Professor, Dr. António Arrendas, que esta ideia muito interessante é envolver a Universidade de Alta e as suas várias dimensões, a comentar este relatório, que é um contributo muito interessante, é um contributo excelente, e é um contributo que vai ajudar muito o governo a implementar este tipo de medidas que são aqui sugeridas, e aos falar o governo, que os possa levar a cabo. Este grupo é um grupo técnico, e portanto foi chamado a colaborar, para, de alguma forma, juntar o pensamento, disperso por muitas áreas, e muitas fortes, e tentar estruturar uma solução, para, digamos, com maior pertinência, pelo momento, Portugal está a viver. E, portanto, obviamente, o que procurámos foi agrupar, em oito iniciativas estratégicas, que nos pareceu uma forma mais interessante de apresentar uma agenda estratégica para a saúde, focada nos hospitais, mas, obviamente, os hospitais são parte de um sistema mais vasto, mas, realmente, representam uma prioridade absoluta, porque 55% da despesa pública está nos hospitais, e, portanto, a nossa grande preocupação foi de que este trabalho pudesse ser útil, e pudesse, de facto, contribuir para ajudar o governo de Portugal a tomar e a fundamentar as suas decisões no curto prazo. O primeiro comentário é que, eu se estivesse no lugar com o Tom Mendes Ribeiro, quando foi convidado, eu sabia que ele estava a entregar uma missão impossível. Fazer um documento sobre a reforma hospitalar nas condições e com os objetivos e com os objetivos. É uma missão à primeira vista e isso tem impossibilidade. Por um lado, uma reforma tendo os cidadãos no centro do sistema e os profissionais no centro da mudança. O cloro aqui temos uma contradição complicada, porque, em Portugal, pelo menos, grande parte dos interesses dos profissionais têm muito pouco a ver com os interesses e as necessidades dos cidadãos que estão no centro do sistema. Isto aqui eu ficaria bom reflito como é que eu iria conseguir encontrar o compromisso entre estas duas componentes. Por outro lado, como já foi aqui referido, e eu não fiquei convencido ainda com a explicação do Permanente Ribeiro, há aqui, pelo menos, uma complexidade a afundar entre a liberdade de escolha e a reciculação, que pode ser entendida de várias maneiras, mas qualquer que seja o entendimento, como é que se compatibiliza disto, com racionalizar cursos, com integrar cuidados, manter o gatekeepers nos cuidados primários. Eu não sei como é que isto se fazia, deve haver instituições, mas não são fáceis. a implementação dos instrumentos de participação do cidadão na vida do hospital, a famosa liberdade de escolha, a avaliação periódica da satisfação dos utentes, que é uma medida indireta, digamos, para dar uma voz ao cidadão, e a monitorização dos níveis de conforto das unidades hospitalares. Faço alguns comentários e depois vou tirar conclusões. informar é informar mais é bem-vindo, mas existem perguntas que temos que fazer. Depois de tudo que foi dito, de ter uma diminuição quase impossível, de ter um que acrescentar para tomar de tão grande dificuldade, tem sido um e isso é uma coisa que, atualmente, nós não estamos habituados a ver no nosso país, que é muitas vezes se confunde a diferença do pensamento ou até a diferença ideológica com o maltrato e com a desconsideração, e não há dúvida nenhuma de que o grupo de trabalho aceitou uma missão difícil, fez um bom trabalho e tem tido a união que eu diria técnica, científica, democrática, de se abrir, de acolher, de beneficiar aquilo que possa ser um contributo externo. Também me parece muito boa ideia que a sugestão é que, quer pelo seu leitor, quer pelos socalas de Almeida, de que as universidades e esta universidade se possam constituir como um ponto de guia, um ponto de observação independente, atente, vigilante, que possa ajudar a que o grupo faça o seu trabalho nas melhores condições possíveis, dentro de aqui, para o quadramento temporal que tem para oferecer. Posto isto, algumas notas de consideração geral e depois algumas questões muito específicas. Com a consideração geral, talvez a maior falha que eu lhe encontro no trabalho, que reconheço como um bom trabalho, um trabalho muito exaustivo, muito detalhado, é que parece-me haver alguma indistência daquilo que eu chamaria um um decidimento contra a carne. Qual é, afinal, o pensamento político deste governo em matéria de saúde e em matéria de reforma do sistema de saúde? E para quem está de fora, ou observado do ponto de vista científico, em cadeia ou profissional e até político, era útil perceber porque o governo tem toda a responsabilidade para ter um pensamento próprio, tem essa legislação em um programa eleitoral e esta reforma, que é uma reforma tão central do sistema de saúde, necessaria muito que não houvesse nenhum tipo de incitações sobre o que mudou. e hoje em dia,